Casa com mulher safada, só dá desarrumação É briga, pancada e chifre, morta em meia da prisão Do dinheiro que o cê ganha, ela não deixa o custão A despesa dela é grande, pra Matheus Ricardão Não estou louco para me casar Mas deu razão, me fez muito bem Foi buscar alguém, me pôs no lugar Mas deu razão, me fez muito bem Foi buscar alguém, me pôs no lugar Que alegria, que satisfação e que forma expressar o meu muito obrigado a vocês e Antônio de Vanei Que proporcionaram aos nossos telespectadores da Rede TV Rondônia Esse especial de uma hora com o que há de melhor da música sertaneja raiz